Muito bem, vamos para esse nosso segundo exemplo, situações que envolvem PA e PG. Antes, lembra vocês, é um pedido do professor Matosalem, gostou do filme? Marca positivo, não gostou, não marca nada, hein? E, se gostou, recomende aí para os seus amigos, por e-mail, pelo Facebook, pelo Orkut, até na escola, tá bom? Ajuda aí o professor Matosalem a ter bastante acesso aí nos seus vídeos. Qualquer comentário, manda para a gente também lá, dizendo o que está bom, o que está ruim, né? Desde já peço perdão aí, algumas falhas, tá? Nós estamos tentando melhorar para poder ajudar todo mundo a estudar essa matemática. Muito bem, então vamos ao exercício. Os números reais positivos ABC formam nessa ordem uma PA de razão 4. Beleza, então, a PA é ABC, a razão é 4. Além disso, A3B12C nessa ordem forma uma PG. A, então também tem aqui a PG, A3B12C. Determine A mais B mais C. Muito bem. Então, a gente sabe que, a partir de A, se eu pego a razão, eu encontro B, correto? Então, B é igual a A, B mais 4, correto? E C, por conferência, C, vai ser igual a A mais 4, mais 4, né? Ou C é igual a A mais 8, tá? Então, vamos lembrar desta informaçãozinha aqui. Muito bem. O que a gente lembra de PG? Fala lá da média geométrica. Lembram da média geométrica que fala que um elemento do meio, 3B, é igual à média geométrica, o antecessor e o posterior. Então, A vezes 12C, correto? Muito bem, se eu elevar os dois membros ao quadrado, para a gente eliminar a raiz, eu vou ter 9B ao quadrado é igual a que a raiz simplifica com a potência 12AC. Tranquilo? Muito bem. Agora, veja bem. Se eu pegar esta equação aqui, que eu vou chamar de equação 1, e vira aqui, ó. O B, eu posso jogar no lugar dele A mais 4, e o C, eu posso jogar A mais 8. Aí eu vou ficar só com o A. Então, eu vou ficar com 9 que multiplica A mais 4 ao quadrado, e 12A que multiplica C, que é A mais 8. Aí eu fiquei só com a incógnita A. Então, 9 multiplica o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, 8A, mais o quadrado do segundo. E de cá, 12A vezes A, 12A ao quadrado, mais 12A vezes 8, 96A, 9A ao quadrado, 9 vezes 8, 72A, 9 vezes 16, 6 vezes 9, 54, 144. 144, é isso mesmo? Deixa eu conferir aqui, 9 vezes 16, 144. Já não estou confiando tanto no meu cérebro quanto confiável, já estou ficando velho. Organizando, vamos ter aí, 9A ao quadrado, menos 12A ao quadrado, mais 72A, menos 96A, mais 144, igual a zero. Menos 3A ao quadrado, 72 para 96, vai ser 24. Isso, menos 24A, mais 144, igual a zero. Todos os três são divisíveis por 3, então para facilitar, eu vou dividir por menos 3. Então, eu vou ter, ao quadrado, 24, dividido por 3, 8A, e 144, dividido por menos 3, vai ser... 4, sobra 2, 48, correto? Muito bem, ok? Deixa eu ver aqui, estou em direto, estou dando uma olhadinha na cor. Vamos resolver no Bhaskara, né? Então, o A, que vai ser menos 8, mais ou menos a raiz quadrada de 64, mais 4 vezes 1, vezes 48, dá 192, né? 48 vezes 4, isso. 192 mais 64, 256, aqui sobre 2. A igual a menos 8, mais ou menos a raiz de 256, é 16, sobre 2, tranquilo? Muito bem. Então, teremos... Lembrando que os números são positivos. Menos 8 mais 16, 8, sobre 2, 4. Menos 8 menos 16, menos 24, sobre 2, menos 12. Mas esse aqui, negativo, não convém. Então, o meu A vai ser 4. Se o A... Vou pôr aqui, o A é 4, logo, B vai ser igual a 4 mais 4, B é 8. Tá? E C é igual a 4 mais 8, o C é 12. Muito bem, como lá em cima está querendo saber? A mais B mais C, então, A mais B mais C é igual a 4, mais 8, mais 12, que vai dar 24. Tá legal? Boa resolução desse exemplo aí. Ok? Ainda tem mais um pra gente fazer. Obrigado. 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 Obrigado.